Opa galera, beleza? Angelo Rios aqui, seja muito bem-vindo no meu canal Angelo Rios Oficial. Gente, é o seguinte, vou pedindo desculpa aí primeiramente aos meus inscritos aí, porque estou um tempinho aí parado sem publicar nenhum vídeo aqui no nosso canal, no meu canal, mas enfim. Eu gostaria de falar que é porque eu estou trabalhando muito aqui nesse novo canal, nesse nosso novo trabalho aqui no canal de notícias TNA Project, transmissão de notícias alternativo. E temos aí já quase 5 mil inscritos, chegando a 4 e 500. E é o seguinte, cara, eu tenho algumas dicas, tá? No vídeo de hoje eu vou te dar uma dica aí, gente, você que gosta de publicar vídeos, tem o seu canal, gosta de fazer conteúdo e tal, tem uma dica muito legal para você. Mas antes, deixa eu te convidar também para que você se inscreva aqui no nosso canal, né? O TNA Transmissão de Notícias Alternativo, beleza? Eu vou deixar aí na descrição o link, ó. Eu vou aqui no Criar Tua Estúdio, nosso estúdio de criação, e vou te mostrar os vídeos que vêm viralizando aqui nesse canal. Gente, vou colocar aqui, ó, em Mais Vistos, né? E vou mostrar para você que os nossos vídeos que vêm ganhando muita relevância. Olha só, gente, esse vídeo aqui, ele tem 173, mais de 173 mil visualizações, né? E eu vou te mostrar uma coisa bem aqui, ó, vou clicar nele, vou entrar aqui na edição do vídeo, e olha só. Observe que ele não tem tags, gente. O meu vídeo não tem nenhuma tag. Todos os meus vídeos que eu posto, exceto os primeiros, não tem tags. Eu não estou colocando mais tags nos meus vídeos. Isso é muito bom, que você poupa aí tempo, né? A gente fica escolhendo ali tags, e demora. Então, o novo algoritmo aí do YouTube não está avisando essa questão de tags. Está dando mais relevância aqui no nome do vídeo, né? O texto aqui do vídeo. No que está sendo falado, o que está sendo circulado dentro, vinculado dentro do vídeo. Tá? É muito bom isso. Ele está dando relevância também para os vídeos que têm thumbnails. Eu já estou percebendo isso, tá? É muito importante você criar thumbnails para os seus vídeos. E também na descrição. Gente, descrição é um problema sério, né? Você que gosta de colocar muita coisa na descrição do seu vídeo, o YouTube acaba não dando relevância. Ele não gosta, tá? Ele não gosta de descrição muito grande. Outra questão também são os links que você postar no seu vídeo. Gente, se você for colocar link, for postar link de outro site, né? Pode ser da sua página no Facebook, outro site, link de Instagram. Use o Bitly ou outro encortador. Use um encortador de link, tá bom? O YouTube não gosta de links grandes, tá? Aqui, ó. Eu estou utilizando o Bitly, que é o meu encortador. E também eu coloquei aqui um texto, né? Que está falando aqui do canal e tal. Ainda está um pouquinho grande aqui esse texto. É bom que coloque um texto menor ainda. Mas, enfim, o mais importante que você deve levar em consideração na hora de você publicar o seu vídeo no seu canal é o texto, o nome do vídeo. Coloque um nome grande com todas as informações que há no vídeo, tá? É muito legal você colocar assim, ó. É exclusivo, né? Que a pessoa bate o olho e acha legal. Sabe? Um nome bem chamativo. E, gente, a informação que tem aqui tem que conter aqui também, tá? Não adianta você colocar uma informação falsa aqui e o vídeo está falando outra coisa. Tá bom? O YouTube automaticamente vai melar o teu vídeo, né? Não vai dar relevância para ele. Se você não utilizar a thumbnail, ele não vai reconhecer. Ele vai reconhecer que ele teve que criar aqui a capa do seu vídeo. Então, não vai dar muita relevância também. É muito bom. Mesmo que você crie uma thumbnail assim, ó, só com o nome, com as palavras, né? Com a letra, com o texto assim, ele já gosta, tá? O YouTube já gosta que você crie uma thumbnail bem legal aí. Quanto mais trabalhada a thumbnail, melhor, viu, gente? Porque o algoritmo está passando aqui também. Ele passa aqui, ele passa dentro do seu vídeo, ele passa o que está sendo falado no vídeo e também passa aqui, faz a leitura do thumbnail. Por último, faz a leitura aqui na descrição, vê se está tudo ok. E por último de tudo, vem aqui na tags. Então, tags está sendo irrelevante. Vou te mostrar aqui outro vídeo que viralizou também aqui no nosso canal. Olha só, vou colocar aqui mais vistos. Esse vídeo aqui, ó, ele tem 153 mil visualizações. Gente, o canal tem pouco mais de 4 mil inscritos. É incrível, né? 4 mil inscritos, estou conseguindo aí quase 200 mil visualizações em vídeos. Então, é muito. Olha só. Tem aqui uma informação no nome do vídeo, né? No texto. Tem uma thumbnail aqui personalizada, que eu mesmo criei. Estou utilizando o mesmo texto que está aqui na informação aqui no nome do vídeo. Está mais ou menos aqui, áudio refutado, refutando o áudio e tal. E a descrição, que é uma descrição mais ou menos. Essa descrição aqui ainda está menor, está vendo? Ficou melhor ainda, está menor. Beleza. E não tenho nenhuma etiqueta, não tenho nenhuma tags. Tá bom? Essa é a minha dica no vídeo de hoje. Tá ok, gente? Desculpa aí, vou começar a postar mais vídeos aqui. Tá? No nosso canal aqui, no canal Angelo Rios Oficial. E inscreva-se aí no nosso canal também. Eu estou publicando muito. Todos os dias, praticamente, eu publico aqui nesse canal, no TNA, transmissão de notícias alternativa. Beleza? Valeu. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Fui. Tchau. Aê. Valeu. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.